Não gostei do primeiro tempo e sempre digo isso, né, que treinador faz a diferença no vestiário, no intervalo. E eu percebi uma ponte diferente no segundo tempo, aumentando a intensidade, jogando um futebol. O futebol que ela tá acostumada a jogar na Série A2. Tigrão Smilson aí, eu concordo 100% com tudo que ele disse da trajetória da ponte na Série A2. Claro que agora zera tudo, mas o campeonato fica mais difícil, porém a ponte tá muito forte, né. Tá muito forte, sem dúvida nenhuma. Você vê que um time alternativo, ela venceu e convenceu diante do terceiro colocado, que tá classificado também o Noroeste. Mas assim, Edu, a partida em si mostrou isso, né. As dificuldades que ela vai encontrar daqui pra frente, as dificuldades que é enfrentar um time do interior, vai enfrentar agora o comercial. Jogo duro, jogo duríssimo lá em Ribeirão Preto. Agora são dois jogos, mas eu acredito muito, acredito muito no time da ponte e tenho que parabenizar mais uma vez o Hélio. Claro que o terceiro cartão vai ficar fora lá do primeiro jogo, mas ele tá lá com o Guilherme dos Anjos, vai tá no banco, vai tá ali como uma referência. E o Hélio, sem dúvida nenhuma, merece todos os méritos pela boa campanha e por esse resultado de hoje. A expectativa era de um bom jogo, a expectativa era da vitória, claro. Pelo primeiro tempo eu não tava acreditando muito, mas o segundo tempo mostrou realmente a força da macaca jogando no Majestoso. De alguns jogadores importantes no time, Pablo Diego, o Gé, o Fábio Sanches, então assim, o Arthur, são jogadores importantes, o Leonardo, jogadores importantíssimos, que elevaram aí a intensidade do jogo e conquistaram um bom resultado. Então parabéns à ponte, parabéns aos torcedores que estiveram no Majestoso, mesmo um jogo que não valia muita coisa, né, a ponte já estava classificada, mas os torcedores foram lá, incentivaram, aplaudiram e é isso que começa, né, a ponte agora inicia uma trajetória nova dentro da competição, o mata-mata, jogos decisivos e como disse o Tigrão, né, caravana total aí pra Ribeirão Preto, pra lotar lá o campo do comercial, pra que a ponte possa conquistar já um bom resultado no próximo final de semana. Mais uma vez, parabéns Edu, parabéns à Macaca e mais uma vez parabéns ao Hélio, que ajustou o time e conquistou mais uma vitória.